Música E aí pessoal, beleza? Nessa video aula eu vou ensinar pra vocês como baixar e instalar o jogo Jurassic Park Operação Genesis O link vai estar na descrição desse video pelo Mediafire Vocês vão clicar em download Feito isso, na pasta download vai aparecer o Jurassic Park em formato de WinRAR Vocês vão abrir ele, selecionar a pasta, extrair e selecionar a área de trabalho Eu já tenho o jogo extraído Vocês vão abrir a pasta do jogo e vai ter esses arquivos aqui que já está pronto pra ser jogado Agora, pra instalar a tradução, o link vai estar também na descrição do video Vocês vão abrir a tradução, executar Aguarda alguns segundos Vai dizer que o jogo não foi encontrado Vocês clicar na pesquisa manual Na área de trabalho, você procura a pasta do Jurassic Park Abrir ela e seleciona o ícone do jogo Abrir Avança Agora é só instalar E agora é só instalar Vai abrir uma página, vocês fecham ela Agora é só terminar Agora já está pronto pra ser jogado Vocês podem abrir a pasta Setup Nela vai ter aqui o arquivo Setup Vocês podem jogar o jogo por aqui Selecionando o tamanho da tela e tal Os gráficos E se não quiser fazer isso Vocês podem jogar por esse ícone aqui Está escrito SIM JP Agora eu vou fazer o teste para vocês Olá, meu nome é John Hammond E eu sou executado InGen A Cama O que é isso? 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 O que é isso?